Olha só o que aconteceu comigo Tô apaixonado e louco por você A distância se tornou o meu castigo Mas ela nunca me pede Pede subsidez, é potência O maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar, olha o que te dei A estrela mais bonita entreguei A você Vou te amar Te abraçar Seus problemas ajudar a resolver Tô aqui Pra mostrar O verdadeiro sentido do amor Eu por você Você por mim E Deus por nós Simples assim Amor olha pro céu, diz o que tu vê O maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar, olha o que te dei A estrela mais bonita entreguei A você Vou te amar Vou te amar Te abraçar Seus problemas ajudar a resolver Tô aqui Tô aqui pra mostrar O verdadeiro sentido do verdadeiro sentido do amor Eu por você Peguei Você por mim E Deus por nós Até o fim É potência É potência Tudo estava tão normal Até que você ligou Eu pensei Eu pensei Eu pensei que poderia ser Como a jura te amou Mas pelo seu tom de voz Foi que a bicha caiu Você chorando e me falando Que de nós desistiu Mas um momento eu pensei Que não iria me deixar Como se fosse um corpo já falou Que existe outro em meu lugar Tudo acabou O ponto final Só restou lembranças Que eu vou apagar Tudo acabou O ponto final Só usou e abusou Do amor Que eu tinha pra te dar Tudo estava tão normal Até que você ligou Eu pensei que poderia ser Como a jura te amou Mas pelo seu tom de voz Foi que a bicha caiu Você chorando e me falando Que de nós desistiu Pois num momento eu pensei Que não iria me deixar Como se fosse um corpo já falou Que existe outro em meu lugar Tudo acabou Tudo acabou O ponto final Só restou lembranças Que eu vou apagar Tudo acabou O ponto final Só usou e abusou Do amor Que eu tinha pra te dar É isso que eu tinha pra te dar É isso que eu tinha pra te dar Como você está Eu tava à toa e por isso Eu resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso Eu resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você É isso, um CD's É potência É isso, um CD's É potência Nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo meu beijo Fica alucinada quando eu te deixo no ar Quando chega em casa E quando vai pra cá Você deseja eu Que se amarra na pegada do galante amor Que comigo é só prazer Não existe amor Chega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo meu beijo Fica alucinada quando eu te deixo no ar Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante amor Que comigo é só prazer Mentirosa, assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante amor Que comigo é só prazer Mentirosa, assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante amor Que comigo é só prazer Mentirosa, assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante amor Que comigo é só prazer Não existe amor Megalique, internet Piauí Os meninos de varão É muito toque na tele, pouco toque na pele Erickson Cedes é potência A cama que era quente Onde foi que a gente deu errado Tá dormindo junto De coração separado De coração separado Onde foi que a gente deu errado 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 Tá dormindo junto De coração separado É os meninos de varão É os meninos de varão Onde foi que a gente deu errado Onde foi que a gente deu errado Onde foi que a gente deu errado Não tá fácil Eu não pois que a gente deu errado Não dá pra 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 lá E eu não sei Eu não sei Por que foi embora Tô assim agora Longe de você Bebendo e chorando Tô me acabando O que vou fazer Faço tudo pra você voltar Imploro pra você me perdoar Eu sofri não é pouco Já tô ficando louco Não tá fácil, não tá fácil sem você Não tá fácil, não tá fácil Vem me ver Não tá fácil, não tá fácil sem você Não tá fácil, não tá fácil Vem me ver Perissons CDs Tem potência O que foi embora Tô assim agora Longe de você E ela é da beira-mar E eu preferia Sou trabalhador Ela é patrocínio Mundo diferente Mas vai entender Se ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só no kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu bolsonete Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só no kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu bolsonete Chama de sono chegado Fala favorito Vem de cruzin, água branca Piauí Simba Olha que ela É da beira-mar Que eu preferia Sou trabalhador E ela é patrocínio Mundo diferente Mas vai entender Se ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete É isso, CDs, é potência Nega link, internet, Piauí É isso, CDs, é potência E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri